Ando ao guarde! Vários alvos em sol! Atacando! V-sátil! Boa investida! Boa investida! Duas baixas! Aliados à vista! Baixa confirmada! Ao ataque! Alvo travado! Vai domingo em contato mental! Baixa confirmada! Baixa confirmada! Contatar sua posição! Boa investida! Boa investida! Três baixas! Vou estar aliado a caminho! Boa investida! Boa investida! Boa investida! Boa investida! Baixa confirmada! Baixa confirmada! Boa investida! Boa investida! Boa investida! Elevante aliado a caminho! Lembrar quehyd vai! Obrigado.